Vem se doer Assumimos vencidas Assumos as vencidas Somos voto e vencido Sou magro e suma daí Sou magro e suma daí Só provado dele não Sou sombra e suma daí Desagorado na florada Sou magro e suma daí Sou magro e suma daí Vencido Vencido é vencedor Vem se dobrar Assumimos vencidas Assumam as vencidas Somos voto e vencido Sonha que sonha aí Sonha que sonha aí Se a vitória desmemoriar A história rememora A inglória e memoria Oh memória moria Oh memória moria Humilhadas milhares Arruinadas pelos ares Escorraçadas por cor e raça Injustiçadas sem justificação Incompreendidas Compreendidas Assediadas Seguem odiadas Desempregadas Sem pegar os olhos Perseguidas Perseguidas Mas despercebidas Desvalidas No desvarir Violentadas No releito Soma que suma daí Sonha que sonha aí Soma que suma daí Sonha que sonha aí Soma que suma daí Sonha que sonha aí Vencido 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 Vem se dobrar Sonha 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 E fala Sonha